Benja é um cara que anota um milhão assim, muito legal cara, fora do ar é um cara legal, no ar meio bravo, no ar ele gosta de... É, que ele não leva desaforo, a gente não vai comentar agora, vou deixar pro último bloco, jamais eu falaria do Neto, no primeiro bloco, não tem porquê, não sabe o que foi legal do Benja, ele é um cara muito sincero, na comunicação como você fala, o cara expressa a verdade dele, você saiu do SBT, e aí eu vi um vídeo seu no Youtube, que viralizou pra cacete, tem muitas visualizações, que você fala do agradecimento com o SBT, né cara, você podia sair metendo pau nos caras, eu sairia descendo a lenha, muita gente, porque na minha opinião, parece uma sacanagem que aconteceu com ele, ele tava bombando, o cara tava dando audiência, o programa lá segunda-feira, me parece que era toda segunda, que era legal pra caramba, e aí eu queria que você contasse aí, Ah cara, eu não, eu sempre tive o sonho de trabalhar no SBT, cara, sempre, porque o SBT pra mim é a casa do povo, é emissora do povo, é emissora do Silvio Santos, e o SBT é entretenimento, cara, aquela coisa colorida, pra cima, é tudo divertido, tinha um desafio muito grande na época, o SBT não fazia futebol, aí comprou o futebol, aí me ligaram, falou, a gente vai precisar fazer um programa, é num horário difícil, que era segunda-feira, 11h45 da noite, ao vivo, ao vivo, e tinha esse desafio de fazer, né, aí você foi lá, levantou o horário, levou o patrocínio, e aí num belo dia, o cara falou, tchau pessoal, tchau, vamos para o palco, tá muito caro, tira esse, põe o outro aí, que o outro é mais barato, e aí você vai falar bem, não, você vai falar bem, vou falar bem, põe o Chaves, tchau, 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 tchau Eu não passei em branco, foi o primeiro programa de futebol da SBT que deu certo, as pessoas adoravam o programa, o programa era muito divertido, as pessoas que fazem o programa adoravam, as pessoas, eu tava agora recebendo mensagem, pô, o Arena, o Arena, cara, se alguém lá quis, eu tenho que respeitar, velho, eu sou funcionário, eu não vou sair metralhando ninguém não, esquece, esquece. Eu sairia, só fala, você só tem essa carinha de pau, ele mete pau aqui dentro, você vem sair, olha, obrigado, é bonita a carta que é a Globo, isso, a homenagem do Kleber Machado, a Globo quando escreve uma puta carta, foi um grande profissional, e o Jack atrás, ele fez um quadro da casa, o Jack de GPT. Você tem uma facilidade muito grande de se adaptar a qualquer situação, porque do rádio aí, vai do rádio pra TV, aí da TV você vai pro jornalismo, no lance na época, aí você volta pra TV e YouTube, você se adequa muito fácil a qualquer situação que aparece pra você, né, irmão? Bom, Funil, a gente se conhece há 100 anos, né, Funil aí, Funil aí, Funil, é, Funil, é, Funil, é, Funil, o herói do Brasil, é, Funil, então o cara, você nunca falou, Funil, Funil, eu passei metade, mais da metade da minha vida, eu fui errado, velho, trabalhando, perder dinheiro, devendo pra Deus e o mundo, eu não vou me adaptar num negócio tão legal, fazendo o que eu gosto, conversando, usando relacionamento, divertindo as pessoas, isso é maravilhoso. Você fez lá no cabo, lá, que era o Fox, show, 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 aquela mesinha, aquilo era o, é porque você gosta de sangue, né, sangue todo dia, lógico que era sangue, não, não, não era sangue, movimenta, sem movimento, não era sangue, aquilo lá era o seguinte, todos esses caras foram nessa linha, que é aquele futebol, meio, meio bate-papo, não é aquela coisa do trajando, olha, eu bicho. Mas quando eu fui pra SBT, que todo mundo falou que era louco na época, todo mundo queria que eu fizesse o Fox Sports Rádio, só que eu falei, gente, eu não sou refém de uma fórmula de programa, não dá pra fazer um programa daquele segunda-feira, meia-noite, quem tá em casa, não quer ver gritaria, pancadaria, sangue, aquela hora. Eu queria fazer uma coisa com música, com bom humor, com a cara do SBT, com os quadros, com aquelas loucuras todas, era isso, o cara chega em casa, o cara quer se divertir, uma coisa leve, o Fox Sports Rádio, ele era divertido, mas ele não era leve. Não, era bom. Tá louco, aquilo era uma faixa de gaza. Aquilo lá foi referência, todos os canais foram referência àquela bagaça lá, você sabe disso. E quando nós começamos, os caras falaram pra mim que o programa não ia dar certo, porque eu tava fazendo um programa popular e TV a cabo não aceitava o programa popular. Ficou sete anos o líder. Os visionários, quando a gente ouve os visionários, né? Pra mim também, vai pra SBT. Teve um crítico do UOL aí que na estreia, na estreia ele mandou fiasco e fracasso. Cacete. Porra, amigo, hein? Vai durar um mês. Vai durar um mês, ele falou. Em um mês, se você tira do ar. Tá lá. Tá aí, o programa tá aí. Mas guarda-mágua... E o cara tá no UOL ainda? Não guarda-mágua não, guarda-mágua não. Não guarda-mágua não. Você não sabe que os caras do UOL falam da gente? Se você leu três notícias, se você leu o universo, você nem entra aqui. Se você falou do UOL, você não sabe o que esses filha da mãe ficam enchendo nosso saco. Isso aí é homenagem que fizeram. A gente nem leu o UOL. A gente nem leu o UOL, mas eles... Eu não tenho mágoa. O cara pode falar, olha, a estreia do programa foi muito ruim. E foi? Não era mentira. Agora, o cara já rotular, já condenar em um programa? É, não dá, né? O cara vai zicar, né? Vou beijar. Má...